A gente não traz só pessoas, né, mano, do movimento hip-hop, né, mano? Sim. Só do rap. A gente já trouxe pessoas de outras áreas, até porque o hip-hop, mano, o rap é isso, né? É inclusão, mano, tá ligado? E é um momento legal agora da gente esclarecer, né, ô Riva? Por que a gente traz pessoas fora do nosso eixo, né? Porque é Rap Total, o nome do podcast. Rap porque é apresentado por dois rappers, né, mano? E Total é porque tudo que engloba, mano, tudo que a gente fala, tudo que está dentro das sociedades, das camadas sociais, né? É esporte, é educação, segurança, é tudo, política, tudo isso compõe, mano, a periferia, velho. Não tem jeito de fugir disso. É diretamente. Então, a gente procura trazer essas pessoas. E a gente teve um último aí que foi muito polêmico, que foi o pastor Jouber Brasil, mano. Sim. Tá ligado? A gente... Nós trouxemos ele, mano, justamente pra ele esclarecer vários pontos de vista, né? E ele é um cara muito... Eu te falei que ele é o cara mais inteligente que eu conheço, é aquele cara ali, mano. Depois de mim, né, Paulinho? Pô, depois de mim. Tá bom, tá bom. E tipo assim, mano, ele é muito técnico, né, mano? Ele vem com a teologia científica e muitos dos inscritos do canal não conseguiram entender muito a visão. Eu entendi perfeitamente, eu creio que vocês também entenderam, né? Mas muitos, e rolou um burburinho aí e tal, sacou? Cara, é assim mesmo. É desse jeito, velho. E não é assim, mano. Eu acho que, de qualquer forma, mano, o primeiro ponto é que a história do podcast, o cara expõe a opinião dele, entendeu? Então, o que o Jouber falou é o que... Aí depende, né? Tem aquelas situações. O cara brinca, entendeu? O cara faz uma brincadeira e alguém não entende. Ou então eles põem a opinião dele ali e é a opinião dele, entendeu? Então não tem essa discussão, essa coisa toda, sacou? Era a opinião do cara, mano. Isso é a visão também dele. E isso é bem legal, tá ligado? É isso, mano. Aí, ó. Ó o brother dando a ideia certa aí, moleque. É nóis. Salve a bala, forte abraço. Me perdoa, que é isso, meu querido? Tá ligado, tudo é junto. Tá ligado, tudo é junto. Tá ligado. Cível. Tchau.